Eu queria que a gente possa começar agora a abertura do nosso evento, então, chamar assim para acompanhar a mesa, as autoridades daqui, chamar o professor Comilho, o professor Antônio Comilho, diretor da FEC, o professor Hans Lisenberg, diretor do Instituto de Computação, o professor Rita Lofredo Doutagama, diretor da Bocle, do Cossê, desculpa, diretor da Bocle, professor Kainé, do Cossê, da Universidade de Ciências de Nucos, e o professor Ricardo Anido, diretor do gabinete do reitor, representando a reitoria da Unicamp. Então, para começar esse evento, eu gostaria, primeiro, de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão por aqui, todos os presentes à mesa, agradecer muito a presença de vocês, agradecer também a presença da plateia aqui, que a gente sabe que uma mesa de abertura às 9 da manhã não é tão tentador assim, estar presente, mas esse evento aqui é realmente importante para nós. Eu vou falar um pouco, a princípio, passar a palavra para o professor Antenor, depois para o professor Dan, para o professor Rita e para o professor Anílio. relembrando sobre esse processo da discussão do evento aqui, de como que a gente ia fazer essa homenagem à aula de um centenário de Turing, lembrando que, no início, a gente começou a discutir sobre qual que ia ser o aspecto que a gente ia abordar mais da vida de Turing. Afinal, eram muitas áreas. O Turing lógico, matemático, que atacou o problema da computabilidade. Decisão, uma prova extremamente elegante, com o Turing filósofo, que se dedicou à pergunta de se os computadores podem pensar, o Turing criptoanalista, que teve um papel importantíssimo na Segundaria Mundial. E a gente realmente tinha consciência de que eram muitas áreas que a gente poderia abordar, que poderia focar. Mas acabamos pensando que a gente deveria fazer uma coisa mais ampla para tentar dar uma visão, um pouco da genialidade dele, em muitas áreas. E, com isso, aos poucos, a gente foi percebendo que não ia ter como ser só um dia. A gente pensou primeiro num evento pequeno, aí acabou vendo que ia ser necessário fazer em dois dias, e foi um consenso que não teria como fazer em menos que isso. E, mesmo assim, apesar da gente estar tendo coberto agora dois dias e tendo chamado pessoas de várias áreas, ainda assim falta um monte de áreas que a gente poderia ter cobertas. por exemplo, poderíamos ter falado sobre o Delayla, que é o sistema de cifragem de voz que foi desenvolvido na Segunda Guerra, que é um sistema portátil de cifragem de voz. A gente poderia ter falado também sobre o trabalho de Turing com probabilidade, que foi o trabalho dele em Cambridge. E, aliás, que foi o trabalho pelo qual o Von Neumann recomendou ele, nem foi sobre o trabalho de computabilidade. Também poderíamos ter falado, ter falado alguma coisa sobre a construção do Ace, que foi um dos primeiros computadores propriamente ditos. E que também poderíamos ter conversado sobre, ter alguma atividade, discussão sobre a influência dele sobre o próprio Von Neumann na definição atual de arquitetura, mais usada de arquitetura de computadores hoje em dia. Que, inclusive, existem relatos de que o Von Neumann atribui a Turing o pensamento inicial dessa ideia do computador, do programa separado do hardware. E a gente poderia falar de muitas outras coisas. E é interessante, porque mesmo com ele tendo vivido tão pouco tempo, o legado dele era desproporcional à vida dele, à duração da vida dele. E, possivelmente, se a gente fosse discutir também as implicações do trabalho de Turing, a gente ia demorar mais tempo do que a própria vida dele, para ter toda essa discussão. E essa discussão não ficaria restrita também, não ficaria restrita somente a essa parte acadêmica, só. A gente poderia falar sobre uma coisa, inclusive a gente vai ter um evento para falar sobre isso, sobre a própria vida dele, como pessoa, e também sobre como a intolerância, como a falta de aceitação do outro, ela causa prejuízo não só para as pessoas individuais, mas também para a própria humanidade. Porque a gente, através de um processo que, aos nossos olhos, hoje em dia, é assustador, que ele tenha sofrido, de ser condenado por homossexualidade e a castração química, a gente verifica que acabamos perdendo um gênio que poderia ter contribuído muito mais para o mundo. e também podemos falar sobre o corredor Alan Turing, que era um maratonista, e várias outras ideias. E uma coisa que surpreende, ainda mais do que a proporção do trabalho dele para o tamanho da vida dele, é que ele tenha morrido quase no anonimato, que quando ele morreu, houve uma nota em um jornal, praticamente, falando quase como um ilustre desconhecido. E mesmo depois da morte dele, houve um tempo até que fosse recobrado o trabalho dele e dado a devida importância. E é meio que para dar o nosso grão de areia num esforço para que isso não aconteça mais, que a gente está fazendo essa atividade aqui para relembrar o centenário de Alan Turing. E eu não poderia deixar de agradecer também para a realização dessa atividade ao pessoal do ramo do Women in Engineering, que é o WE, a E3E, a Paula não está aqui, mas que deu uma boa ajuda na participação. Agradecer ao pessoal do capítulo da Computational Intelligence Society, aqui do Invento também. Claro, aos outros diretores da Apogeu, a Associação de Pós-Graduandos. E, claro, também, eu não poderia deixar de falar, agradecer ao Holmes, ao professor Holmes, pela ideia também, que foi quem plantou a semente em nossos corações de organizar essa atividade. E que um dos fundadores da Apogeu tem sido um grande conselheiro, e eu diria um exemplo para a gente, assim, como Pós-Graduandos e tudo mais. Agora, sem mais delongas, gostaria de passar a falar com o professor comigo. E a própria noção também, Bom dia a todos, o senhor Ricardo Nilo, o senhor Ítala, o senhor Hans, o senhor Mala, os colegas presentes aqui, os professores da casa, o Zambi, é uma satisfação estar participando aqui da abertura desse evento, principalmente cumprimentando aí a comissão organizadora, o Adan, a Carla, o Marco, a Mila, o Marco Antônio, a Nelson, a Paula, o Gomes, esse tipo de atividade voluntária que as pessoas fazem por paixão, é sempre muito bem-vinda e a gente tem procurado dar o apoio, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível e continuar nesse tempo, em todas as situações que se apresentarem, e que as pessoas sejam se visitarem, e realizar trabalhos, unidades acadêmicas na nossa faculdade. Sempre que a gente comemora o efeméride, a proposta aqui desse evento, embora a vida seja uma variável contínua, também porque a gente marca uns 100 anos de alguma coisa, uns 40 anos disso ou aquilo, a gente faz uma discretização de um antes e um depois, porque acho que isso ajuda a gente a se organizar, a pensar historicamente, como era antes, como se tornou depois, e aí isso obviamente está muito ligado a toda a área tecnológica da computação, que discretiza não só o tempo, mas como as outras variáveis também, embora isso obviamente seja uma redução da realidade, todo contínua, isso é o que permite a gente computar muitas coisas, e a partir disso tirar conclusões, fazer cálculos, mudar o destino da história, como a Runturim mostra claramente, com a sua participação na decodificação dos órgãos, das listas. E, então, mesmo tendo essa consciência de que o mundo não segue regras do tempo, não trabalha do tempo discreto, as suas variáveis são contínuas, mas quando a gente coloca tudo isso dentro do intervalo de tempo, dentro do intervalo de variação, a gente consegue mais facilmente analisar as coisas, refletir sobre elas e tirar conclusões. E aí, porque às vezes o concluor esteja errado, mas faz parte do seu processo. Então, essa comemoração dos 100 anos, daqui a mais alguns anos a gente vai achar uma outra data, o fato da gente trabalhar com base 10, então a gente procura esses muitos aí, que é de mim, que é de mim, comemorar os 51 anos, eu particularmente com o Corinthians, eu acho que o 5 anos é melhor que 100, eu acho que é um orgulho digno de comemoração também dos 100 anos, mas a questão fundamental, para mim, é a paixão com que essas pessoas se dispuseram para organizar isso aqui, e isso demonstra que mesmo simplesmente por ter ouvido falar ou ter lido alguma coisa sobre Alan Turing, isso dá uma amostra da grandeza da contribuição que ele deixou para ouvir as pessoas, e mais de 50 anos depois de sua morte, foram reunidas aqui para falar sobre a obra dele, sobre as contribuições dele, e não sei se ele de alguma maneira entre em contato com essas coisas ou não, mas a gente que está aqui, nós estamos falando dele, e isso certamente é a principal garantia de que ele foi uma pessoa que, no seu momento histórico, com o seu lado humano todo, naquela situação particular da Inglaterra, naquela época, do grama pessoal que ele viveu, de dar uma cor adicional à sua vida, à sua história, mas nesse contexto todo, com os lados bons e ruins da história, nos permite hoje refletir mais sobre toda a riqueza, entre as aspectos da sua vida, e é isso que faz com que essas pessoas, no caso, que esses adultos sejam eternas, e pode-se ter gente lembrando das contribuições da vida dele, de alguma maneira, ele se mantém vivas suas ideias, como influenciando outras pessoas. Desejo à comissão organizadora, todos os participantes aqui, muito sucesso, e é sempre uma satisfação poder acolher esses eventos aqui na nossa cidade. Então, eu também queria parabenizar a Associação do Clóssia do Anos, da Inglaterra, que é um programa, acho que, com o órgão do mestre da Secretas, aí no trabalho do Alan Fugin. Então, eu gostaria só de falar rapidamente sobre, digamos, homenagem ao Unicamp, também, pessoal do Alan Fugin, ao dar o nome à Avenida, que é uma avenida que vem aqui, por exemplo. Então, a avenida, em particular, é aquela que sai do balão, lá do Unicamp, e vai até o Fun Camp, não sei se não é um museu. Então, esse trecho ali, era conhecido como estrada, Unicamp, não é verdade, não existe mais. E o Instituto de Computação, então, é porque tem um novo prédio de construção ali, e a gente queria um endereço, não é verdade. A única maneira de chegar a casa ali é também de caixa postal, recorrer muito perto das estradas. Então, hoje, a rua, então, esse trecho, já foi duplicado, e tem agora, não tem a altura, a gente já tem a placa, e o campo já foi. e, bem, a gente está torcendo de que o número do prédio seja composto só de dígitos binários. A nossa série, os 100, os 110, o que é o pai, então, a gente ainda tem que negociar isso com o Prefeitur do Canto, porque é uma tentativa que a gente vai fazer para ter um mundo binário. Então, temos pedido, eu conheci, foi em 2009, 2011, teve um período de 22, em março, designando aquela rua ali, na semana. Ainda, falo, digamos, a última coisa que apareceu, um pouco menos, que é a rua aqui, está participando desse evento aqui, mas ainda não aparece lá, a Ebra está lá traçando a limita, mas não está sem conta. Então, isso que eu gostaria de falar, porque o programa pode muita coisa, mas não vou passar, porque o senhor é livre lá. Bom dia, é sempre uma alegria poder participar de atividades e eventos aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica. computação da Unicamp. Eu quero, de imediato, cumprimentar a comissão organizadora, a FUGEU, eu quero cumprimentar os estudantes da FUGEU, na pessoa do Alan, e os docentes da Unicamp, da FEC, que participaram da organização do evento, quero cumprimentar na pessoa do professor Holmes, cujas atividades na organização de seminários, na liderança de atividades extraordinárias junto aos estudantes, eu tenho acompanhado nos últimos anos. Então, muito obrigada aos organizadores, através da pessoa dos dois, pela organização do evento. nós tivemos, na semana passada, nesta mesma sala, um evento que foi organizado pelo Centro de Lógica, em que nós aqui recebemos a professora Susan Black, conhecida como Sue Black, que é a pesquisadora inglesa que desencadrou um processo internacional que foi o responsável pela manifestação oficial do governo inglês, através do seu primeiro-ministro, solicitando desculpas públicas ao Alan Turing, pelo que ocorreu com ele, graças às atividades do sistema judicial e do sistema governamental ingleses. A professora Suzy aqui esteve, fez uma interessante conferência, narrou como foi todo esse processo e também nos mostrou o planejamento e tudo o que está sendo feito para a recuperação do Blaston Park, nos mostrou como aquilo se transformará num museu, como aquilo ficou abandonado, desconhecido, até 1974, abandonado até o final dos anos 90, e graças à atividade dela que criou um tipo de uma honra, de uma associação, é que o processo foi iniciado e agora o parque está em fase de recuperação e a casa onde viveram os pesquisadores, ali viveram 10 mil pessoas durante o período forte da guerra, aquilo vai se transformar num museu. Então, nós fizemos um evento acadêmico, fizemos uma mesa com a participação, inclusive, de uma professora da computação do IME, da USP, e vários aspectos da obra de Turing foram discutidos. Questões básicas, da sua produção científica, questões éticas relativas à nova tecnologia informacional e questões relativas aos programas, às emendas dos cursos de graduação e computação no Brasil. Bom, hoje, neste evento, sem dúvida, várias áreas áreas de atuação do Alan Turing estão sendo cobertas. Nós temos aqui o professor Walter, que falará sobre questões fundamentais dos fundamentos da ciência, não só da matemática, como da ciência dedutiva em geral, e que perpassam a obra de Turing em todos os seus aspectos. nós temos o professor Gustavo, que vai falar da contribuição de Turing à biologia, e temos a professora Eunice da Unesp com o professor Ricardo Público, que vão abordar, na verdade, questões éticas relativas ao teste de Turing. O professor Walter, aqui presente, meu colega e amigo, ele faz parte do comitê internacional das comemorações do ano Alan Turing, os 100 anos do Nascimento. Então, como membro desse comitê, ele tem sido responsável, como diz ele, por inúmeras conferências sobre Turing, sobre vários temas relativos à obra de Turing. Nós temos tido eventos no Centro de Lógica, e que essa obra tem sido bastante comemorada e reconhecida. e eu gostaria de lembrar a importância do Turing como um dos maiores pensadores e cientistas do século XX. Apesar de ter morrido tão jovem, antes de completar seus 42 anos, nós, sem dúvida, podemos considerá-lo um dos pais, eu, particularmente, considero o pai da ciência da computação. Temos que considerar a importância das questões que ele trabalhou que eram fundamentais desde o início do século XX relativas a fundamentos da matemática, relativas a questões fundamentais de completude e decidibilidade que perpassaram toda a ciência e o desenvolvimento da ciência do século XX, sua importância para a morfogênese, para a biologia, sua importância indiscutível como um dos fundadores e criadores da inteligência artificial, da criptoanálise, sua contribuição, hoje, muito reconhecida para o desenvolvimento da ciência cognitiva. Então, eu tenho, de fato, que cumprimentar a faculdade de engenharia elétrica da Unicamp, que consegue ter alunos tão excepcionais, alunos esses que se preocuparem em organizar esse evento. Na semana passada, nós fizemos questão, nós presenteamos a Subleck com o cartaz e o Walter quis traduzir a ela o que os meninos tinham colocado no cartaz. Grande cientista tinha matado no cartaz e tinha a palavra condenado. Nós traduzimos a ela o que significava e dissemos que concordávamos que ele tinha sido condenado, que tinha sido uma atitude imperdoável para a ciência e para a sociedade no século XX e que nós esperávamos poder redimir isso com o reconhecimento que as futuras gerações teriam sobre a obra do Júri. E eu queria encerrar e dizer que eu tenho certeza que este evento expressará toda a qualidade e o brilhantismo da obra do Júri e todo o rigor matemático da sua produção e a sua rebeldia como ser humano. Então, parabéns à Engenharia e Faculdade e aos meninos que eu chamo os meninos que organizaram esse evento e eu tenho certeza que ele será muito profícuo para o desenvolvimento de nossa competência acadêmica. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Ita, colégio da administração, professor Hansen, seu chefe do museu, seu suporrido, falando. Em nome do professor Fernando Costa, gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente agradecer a organização pela iniciativa, pelo todo o trabalho e tenho certeza que vai ser um evento muito interessante para todos aqueles que vieram participar. Como o Hans falou, a Unicamp fez um um homenagem também um reconhecimento da importância do Turing para a ciência e a Avenida ela sai do encontro entre a Avenida Albert Einstein e o Érico Veríssimo. É uma mistura interessante de se inusitada, mas particularmente eu, quando era garoto, vi muito o Érico Veríssimo, era um dos meus ídolos, eu queria ser escritor para o trabalho dele, tive colegas, tive um outro colega que também depois eu venho a fã dele que foi até o Rio Grande do Sul para encontrar com ele na semana que ele morreu, então ele não encontrou com ele. E eu, minha vez, meu colega chorou aos prantos porque não tinha tido a iniciativa de ir antes falar com ele. Ele é um estudante de engenharia também, que eu acho. Trabalha em engenharia. Bom, então essa é uma homenagem, é um reconhecimento do Unicamp, mas o Hans falou do número do prédio, a gente estava conversando um pouco antes, que seria bom que todos os números da avenida usassem só zeros e um. Não tem muitos prédios, mas também não tem muitos prédios, então o que ele sabe a gente usa. com o número de prédios que tem, certamente dá. Se começar, a gente chega com mais... A, B, mas sempre um A, sempre um B. Bom, eu queria finalizar novamente agradecendo e parabenizando a organização, a FEC e desejando a todos de boa evento. agora somente fazendo um panorama geral do evento, a professora Eiffel já falou bem sobre o que a gente pegava hoje, recapitulando, a partir, assim que terminar essa mesa, a gente vai partir para a palestra do professor Walter Carnieri, vai ser o Programa da Parada, Alan Turing, de Línguez agora. Depois a gente vai partir para duas atividades paralelas, que vão ser a palestra do professor Gustavo Maia, que é a contribuição de Alan Turing sobre o problema da morfogênese biológica, e depois a palestra, e ao mesmo tempo, a palestra do professor Cândido do Cândido Ferreira, Chabert, do Cândido Ferreira, do Cândido Ferreira, do Cândido Ferreira, que é a introdução da orientação com a qualidade em prática. Essas palestras vão se repetir à tarde, para que as pessoas possam assisti-las em qualquer período, e as duas palestras. E depois que essas palestras ocorrerem à tarde, a gente terá um debate, que será a perspectiva do Moderno sobre a instituição, com o professor Ricardo Budi, aqui da FED, e a professora Maria Unice, que disse que o Gonzales vai participar da Unesp de Marília. Amanhã, a gente começará o dia com a palestra das contribuições de Alon Turing e Tecnologia, do professor Marco Aurélio, aqui da FED. Depois a gente vai partir da outra rodada de atividades paralelas, vai ter a palestra do Levi, que é aluno de doutorado da faculdade, sobre máquinas desorganizadas, a ideia das ideias de Turing a abordagens conexionistas modernas. Em seguida, ao mesmo tempo a gente vai ter a palestra do professor Gomes, que vai ser Contribuições de Alan Turing ao Chavês Computacional, que é essa aqui, uma paixão do professor Gomes, é verdade? E também, a gente vai ter a palestra do professor da Universidade de São Francisco, do professor Cláudio Luiz Vieira de Oliveira, que é sobre a prototipação de um Shatterbot usando o JSPIML, que é uma atividade mais prática, ligada à ideia dos sistemas que tentam passar no teste de vida. Por fim, a gente vai fechar o evento com uma palestra do professor Edgar de Assis Carvalho, da PUC-SP, que é Sexo e Repressão na Sociedade Domesticada, Alan Turing, seis movimentos, para falar sobre a vida de Alan Turing. Sobre essa última palestra, eu gostaria de agradecer especialmente à professora Rita pela recomendação. Ela ajudou bastante gente como uma consultora do evento como um todo. E, claro, a gente vai estar permeado todo o evento por coffee drinks, porque ninguém... Eu queria agradecer muito a presença da mesa, e agora a gente vai partir para a palestra do professor Walter Kairn L. Uma salva de palmas para o professor.